Ajude o canal comprando a dar nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, agora todo mundo pode tá tirando a sua limitação de FPS aqui no Roblox Beleza? Tô jogando um joguinho de berra aqui, muito legal Mas como assim, xô, limitação de FPS? Cara, quando você vê no seu Roblox, perto de Shift F5 pra dar Pode tá vendo que aliás não passa dos 60 E ultimamente eu postei um vídeo pra você ensinando como que fazer isso Só que a supidez já tinha chegado para algumas pessoas Agora chegou para todo mundo, cara Você vai no seu Roblox, vai tá apertando o ESC, vai tá vendo em configurações E aqui embaixo vai tá aqui o máximo frame rate Tá vendo que o meu tá cravado nos 60 FPS E agora eu posso tá simplesmente passando dos 160, ó 240 FPS, na real, 240 é o máximo Bora ver quanto que tá rodando aqui Nesse jogo aqui, ó, é, não tá passando dos 80 O jogo aqui é um pouquinho mais pesado Fala que tá soltando efeito aqui, ó, deixa eu soltar efeito Bora ver se eu abaixo do FPS aqui, ó Nossa, caiu pra 70 ali quando eu mandei o vazio roxo, beleza? Mas lembrando que dependendo do jogo que você entrar Vai tá ficando bastante liso E já chegou pra todo mundo mesmo Até falei aqui, ó, finalmente chegou aqui O Marcelo falou aqui, ó, vou ver Eu falei, já taquei no máximo E ele mandou essa print aqui, ó E na principal, ele tá com 215 FPS, cara Então realmente chegou pra todo mundo E como eu falei, né, cara No vídeo anterior, que foi o primeiro que eu postei Caso o seu Roblox não passe dos 60 FPS Isso acaba que não vai tá mudando muita coisa, cara Porque você tem que ter o Roblox cravado lá no 60 Que significa que você consegue tá rodando bem mais que isso, beleza? Que nem o meu, eu consigo tá rodando mais que isso Só que, né, é o jogo, né, cara Também depende de alguns jogos aí Que você não consegue tá meio que ir passando disso Então eu vou tá finalizando o boss aqui Deixa eu ver, peguei 90 mil de dinheiro Vamos tá entrando num jogo aqui, galera Vamos entrar no catálogo que vai tá creator Aqui, ó, beleza? Catálogo que vai tá creator Vou tá entrando no meu VIP É um jogo que basicamente não tem nada na place Então vai tá sendo bem mais de boa Pra nós tá testando essas coisas Pra tá vendo o máximo que eu vou tá conseguindo Mas eu acho que vai ficar igual a do Marcelo ali Lá pros 200 e pouco, beleza? Vamos ver como vocês podem tá vendo aqui, ó Não tem nada na place Mude para R15 Oxe, não quero mudar R15, cara Fazer aqui, ó, Shift F5 E não, aqui ainda tá pesado ainda Que isso, eu pensei que eu ia tá conseguindo rodar Bem mais que isso Ô, louco, mano Aqui não Deixa eu resetar bem Se quem quer o Bacon 10 É, eu pensei que ia tá rodando bem mais que isso Tá pegando ali seus 170 Caraca, eu pensava que minha GTX 1650 Ia tá rodando bem mais FPS que isso Mas acabou que é isso aí, né? Pelo menos agora não estamos mais limitados Aos 60 FPS, né, cara? O máximo que eu consegui no mapa ali é 180, por aí 170 Caraca, eu só mexer muito a tela O FPS abaixa Que isso, cara? Mas é basicamente isso aí, né, galera? Já comenta aí, galera Entra nesse jogo aqui que é bastante leve E comenta aí qual foi o máximo de FPS que você conseguiu tá pegando, beleza? Bastante importante o comentário de vocês Se inscreve, ativa a certificação, entra no Discord e tchau!